Celebramos hoje 95 anos da Previdência Social. Infelizmente, não estamos num ambiente de confiança, de serenidade e de tranquilidade para os aposentados e pensionistas do Brasil. A Previdência vive a sua mais grave crise. Nos estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e mais cinco estados da federação, os pensionistas e os aposentados já não estão recebendo os seus proventos. E também impactando no pagamento dos servidores desses estados. Dezenas de municípios de médio porte que têm suas Previdências também não estão pagando. Por isso, é fundamental, é indispensável, é urgente, não para o bem do governo do presidente Temer, mas para o bem do Brasil, para o bem do próximo presidente a ser eleito agora, neste ano, nós precisamos, no dia 20 de fevereiro, aprovar a reforma da Previdência. A Câmara Federal, os deputados federais precisam apoiar os aposentados, apoiar os pensionistas, apoiar os funcionários de vários estados, inclusive da União, aprovando agora a reforma da Previdência para que as pensões, para que as aposentadorias, para que os salários dos servidores, a capacidade do Estado investir na área de saúde, na área de educação, de saneamento básico, possa existir.